Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O Ministério da Defesa emprega cerca de 1.500 militares na força-tarefa criada pelo governo federal para apoiar a população atingida por fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Até o momento, já foram transportadas mais de 75 toneladas de suprimentos. A Marinha e o Exército mobilizaram 12 aeronaves, 8 embarcações, 43 viaturas e 18 unidades de desobstrução e apoio terrestre. A Força Naval enviou também o maior navio da frota, que dispõe de hospital de campanha. Além de profissionais da área da saúde, o navio tem capacidade total de 260 leitos. Em ação conjunta do governo federal, o Ministério da Defesa ampliou o alcance da ferramenta Painel do Fogo para contribuir no combate aos incêndios florestais no Chile. A plataforma, que já é utilizada com sucesso no Brasil, garante o acionamento ágil e assertivo das equipes de combate a incêndio. É a primeira vez que o painel desenvolvido pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, é utilizado em outro país. O governo federal antecipou, para o dia 6 de abril, o novo bloqueio do espaço aéreo na região norte do país. A data foi confirmada em reunião entre os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, e da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A medida é considerada importante para o combate ao garimpo ilegal em território Yanomami. O espaço aéreo em Roraima encontra-se parcialmente aberto, com corredores para a saída espontânea de não indígenas desde o dia 6 de fevereiro. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto